A CIDADE DE OSÓRIO Bateria Bateria Cristiano Martins Violão Max Carvalho Uau! E na sanfona? Pedro Júnior Eita, nós! Então tá, essa é a galera que tá chegando com força total aí no litoral gaúcho. Cara, conta pra mim um pouquinho, João. Do começo da banda, como é que começou assim? Quando é que vocês decidiram criar o Grupo Vanerejo? Comenta um pouquinho pra mim aí, João. Bom, a gente teve a ideia inicial, eu e o Cristiano, né? Em novembro do ano passado, de montar esse projeto. Começamos a conversar e elaborar o time, né? E selecionar quem que a gente poderia usar, né? E também fazendo um estudo do mercado como tá hoje, né? Hoje o mercado tá focado no sertanejo, mas também as nossas raízes aqui do litoral são campeiras também, que tocam as músicas também aqui nos nossos rodeios. E a gente queria fazer dentro desse contexto que abrangisse o litoral aqui em si, né? Que é pubs, sertanejo, casas que tocam diversos estilos musicais. E daí é onde a gente pensou no nome, né? Grupo Vanerejo, que é a vaneira, que é a nossa vaneira aqui do sul, né? E o sertanejo, que também é da região de Goiás, São Paulo, enfim, que tá muito forte aqui na nossa região. Então por isso que a gente pensou nesse nome e selecionamos esse quarteto, né? A gente também queria enxugar também pra que ficasse compacto, né? Pra gente reunir um pessoal assim que fizesse, além de só tocar, também cantar junto, né? O Cristiano toca a bateria e canta, o Max toca a guitarra e canta, eu toco contrabaixo e canto, o Pedro toca o acordeon e canta também, ele ainda não tá, nós estamos ocupando esse talento dele, mas ele vai cantar, vai fazer segunda, ele vai participar. Então a gente queria deixar bem pra desfersificar também, né? Pra ficar uma coisa mais agradável, assim, né? Vários timbros de voz diferente, é nesse sentido que a gente tem pensado. E quando é que a banda começou, assim? Tem quanto tempo de carreira já? A gente tá de carreira da banda desde novembro, né? A gente tá entrando pro terceiro, quarto mês, mas cada um aqui tem na sua particularidade um tempo já extenso de músicas, né? Tocando e gravando e produzindo, todos aqui já tem uma passagem extensa, né? E isso aí vem agregar no trabalho e soma, né? Com esse material que a gente tá querendo mostrar aqui pro nosso litoral. E a influência da banda, então? Tu me falou que é sertanejo, é o famoso baile, como eles fazem aqui, né? Bota sertanejo no baile e é isso aí. Eu quero saber as influências, assim, a tua influência, o que que tu cresceu ouvindo e o que que tu carrega ali no groove do teu baixo, assim? Cara, eu me criei ouvindo Gaúcho da Fronteira, Os Monarcas, Os Serranos, tinha uma variedade, depois, né? Tinha Garotos. Toquei com o Walter Moraes, criado em Galpão, que acompanhou os Serranos por muitos anos. Tive no Candeeiro, que foi uma banda que eu me criei ouvindo e também tive a oportunidade de tocar com eles lá há um curto tempo, mas tive essa honra de tocar com aquele time todo lá, que na época o Jackson era o gaiteiro e estava estourado com o barquinho, né? Então eu acompanhei por seis meses lá e foi uma boa experiência, né? Isso tudo depois eu trouxe aqui para o litoral, onde eu acompanhei por quatro anos o Julián e Juliano, que gravei dois discos com eles lá e aí resolvi parar e ficar em estúdio. Nós, inclusive, gravamos um som teu lá no meu estúdio. E aí agora, depois de dez anos, a gente retomou para voltar a tocar e reunimos o pessoal para a gente montar esse projeto. Não adianta, né? A gente gosta de fazer e é o que a gente sabe, né? Então estamos se dedicando nessa parte. Quem é da música não adianta. Pode passar dez anos, vai voltar para os palcos. Não adianta. Então vamos fazer uma música desse tempo aí, dessa infância, uma bem camperona, aquelas que tocam em rodeio, que ninguém fica parado. Vamos fazer? Puxa, Gaetano. Vai lá, Gaetano. É Grupo Vaneirejo, papai. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelo enfumaçado. Quando o ronco estrela da alfa, a quenta chaleira já quase no clare é o dia. Eu pego de arreio, relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em maneirar. Eu escuto o vento do som, e lá no piquete relincha o pôr do tordilho. Na boca da noite me aparece o zurdilho, ele já perturbeu a cabra e te carrega. Eita, rapaz, não tem como ficar parado, né, com essa aí. E aí, se tivesse uma prenda aqui, agora a gente ia dançar, né? Providencia, Claudinho. Queremos uma prenda aqui pra dançar nesses bailão, assim. Cara, então essa tá no repertório, então no Grupo Vaneirejo, é isso? Essa tá no repertório, aí tem as Vaneiras também aqui de Porto Alegre, né? Tia Garotos, Tia La Varidade, Furacão da Vaneira, essas que vem despontando agora aí, né? Talagaço, Candeeiro, a gente caminha por todos os estilos. Sertanejo, daí a gente toca todos, né? Trazemos pra Vaneira, a gente faz o estilo da Vaneira, a gente faz todos aí. Todos esses que estão agora em evidência. Tocou na rádio, a gente vai lá, busca e já bota no repertório. É isso aí. Cara, então, música de trabalho. Vocês estão com alguma música gravada, tá no YouTube já? Divulga um pouquinho pra gente, hein? A gente gravou o primeiro CD, né? Depois que a gente reuniu o pessoal, aí a gente entrou pro estúdio, né? E fizemos aí 13 músicas, regravações inicialmente. Duas a gente fez uma roupagem nova nela, uma nova letra, né? Que foi a que a gente tá trabalhando, com a participação do Cassiano, Estação Fanangueira, né? Que é quem é que não gosta. E a Não Desgruda, a gente contou com a participação do Rodrigo e o Tiaguinho do Farro. Participaram com a gente. O CD tá chegando, acredito que agora, essa semana, já deve estar vindo da fábrica, já. E a gente vai começar a divulgar e trazer aí nas rádios e também nas secretarias, no nosso litoral. E vamos começar a espalhar a nossa arte. Então faz um pedacinho dessa música que tu falou, então, pra gente. Música de trabalho, aí. Ela tava acostumada com a vida de patricinha, balada a noite inteira, praia todo dia. Ninguém segura essa mulher, e quem diria que a filhinha do papai se juntou com o caipira, tomava só champanhe, agora tá bebendo pinga. Agora tá bebendo pinga. E ela, que é lá do condomínio, não curtia botequeiro, mudou aqui pra roça e tá ouvindo o Tião Carreiro. E tá ouvindo o Tião Carreiro. Trocou o sapato importado pro chapéu e bota, e vive escutando os modão de viola. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapato importado pro chapéu e bota, e vive escutando os modão de viola. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Eita rapaz, música boa demais. Essa tem a participação do Cassiano do Estação Fandangueira. Inclusive vou mandar um abraço pro Cassiano, pra toda a rapaziada lá do Estação. Olha só, me falaram, falaram não, eu não sabia que uma das músicas que mais tocou aqui na nossa região um tempo atrás, era a composição tua. Quando eu entrei pro Juliano e Juliano, hoje o JJSV, como todo mundo conhece, eu tinha escrevido uma letra, que eu ainda tava tocando no Criado em Galpão, na época não contribuía com o repertório porque era uma banda mais gaúcha. Aí quando eu entrei eles gravaram essa música e ela foi a título do CD, gravado pela City, e teve um bom resultado aqui no litoral, que graças a Deus ela rodou bastante. Então vamos relembrar essa época então, com certeza a galera vai se lembrar dessa música, tocou muito aqui, como é que é assim? Seu jeito mega enfeitiçou o meu olhar, passou dançando e balançou meu coração, e na vaneira começou a requebrar. Fiquei cismado com tanta empolgação, chega pra cá e veja como é bom, dança juntinho sem o corpo descolar, agarradinho e se embalando é bom. Cara, essa música é boa demais, né? Boa demais. E vocês tem alguma composição própria mesmo de vocês que vai estar no CD novo ou não? O projeto nosso desse inicial, pra começar a divulgação do nosso trabalho, era pegar as regravações até pra ser rápido, né? Aí tu pega o arranjo, vai lá e grava rapidão, já faz a capa pra gente começar a divulgar. Agora em março a gente entra em estúdio, inclusive eu acho que finalzinho de fevereiro a gente já começa a fazer as trilhas daí, vai sair um disco todo autoral. Aí vai entrar composições nossas, do Max, tem parceiros aí, o Canhoto, que era do Chiquito e Bordonei, vai mandar uma música pra gente. Inclusive ele era o que usou esse nome, né? Grupo Vanerejo, ele era do Canhoto do Brasil e Vanerejo. Aí ele nos cedeu o nome, né? Que a gente deu a permissão pra gente usar e aí nessa conversação com ele, ele disse não, vou até mandar uma música pra vocês aí, ele é mais o estilo fanangueiro, assim, tipo do João Lys Corrêa, né? Chico Bica que Bica, esse estilo assim. E ele vai mandar uma música pra gente aí e tem vários daí, né? A gente tem muitos amigos aí, o Enzo Monari, o Madruga dos Serranos, o Zé Leandro dos Quatro Galderes. A gente vai pegar um pouquinho de cada um e trazer pra nossa história aqui, pra estar contribuindo com o nosso material. Bacana demais. E estão convidados desde já pra voltar aqui quando chegar esse CD novo aí, com todas essas composições e mostrar música nova pra gente aí, tá? Então conta pra mim um pouquinho agora, um artista que tá em evidência, assim, que vocês são fãs, e vocês se inspiram no trabalho, ou um artista ou uma banda aqui do Sul. Bah, tem um monte que a gente... eu gosto de várias, né, cara? Pela história, assim, hoje mesmo eu tava vendo ali o Talagaço, uma banda que caminha, assim, nesse estilo que a gente quer, né? Assim, de sorriso lindo. Todos nesse estilo, assim, né? Que é o sertanejo, aquela vaneira pegada de baile, assim, né? E essas bandas aí, o Garos de Ouro, o Portal Gaúcho, uma banda agora que vem com o Vítor, que tava nos Garos de Ouro, tá lá com eles lá. Então tem muita banda aí que a gente olha, assim, e se espelha pela desenvoltura musical deles, né? E organização também na parte logística, né? Que a gente tem que também se espelhar nessa parte, né? Não menos importante, né? E será que sai um pedacinho de alguma música dessas bandas que tu me falou aí? Garotos de Ouro ou... Ah, sai de novo, vamos fazer isso. Sorriso lindo. Vamos fazer a China Vez, Garotos de Ouro aí. Essa é boa demais. Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Depois gastar na faga tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou rei o louco, bagaceiro e bebo um pouco que ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se bobear eu quebro a tasca e faço o chinês do chorar Não chora, minha China Véia, não chora Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas Não chora, minha China Véia, não chora Encoça tua cabeça no meu ombro Que esse bagual véio te consola Eita, modão bom demais, Garotos de Ouro No tempo que o Vonir ainda, nosso saudoso Vonir, ainda fazia parte dos palcos Então, eu quero que tu comentou antes comigo De uma música que tu gravou com Farra também, é isso? Isso Vocês gravaram com Farra? Faz um pedacinho dessa moda aí Faz um pedacinho Música que tá no novo CD do Grupo Vanerejo Não desfruda Tô de saco cheio, mas eu amo as consequências Você só me usa nos momentos de carência Tá vivendo de aparência e quem apaga as suas ocorrências Sou eu Que sai na madrugada e se resgata na balada Que beija sua boca com gosto de álcool É fogo Olha eu aqui de novo A minha sorte é que teu corpo tem um imã É só ligar que num minuto tá em cima Essa sua boca não ajuda A gente tenta não se ver, mas não desgruda Mas não desgruda A minha sorte é que teu corpo tem um imã É só ligar que num minuto tá em cima Essa sua boca não ajuda A gente tenta não se ver, mas não desgruda Mas não desgruda Música Aê, música do Grupo Vanerejo Que vai ter participação do Grupo Farra, é isso? Farra, Rodrigo Então tá chegando pra esse ano de 2019 CD novo E com certeza vocês vão ouvir falar muito dessa galera Hoje então eu conversei com os meus amigos do Grupo Vanerejo Da cidade de Osório Que tão chegando com tudo aí no mercado Cara, muito obrigado por terem vindo até aqui Trocar esse papo junto com a gente Obrigado de coração, viu? Fala um pouquinho aí Eu quero falar que é um prazer imenso Estar aqui fazendo parte do programa, né? E convidar vocês pra comparecerem em algum baile Alguma festa nossa aqui na região, né? Com certeza, com certeza iremos Fala aí, João Marco, obrigado pela entrevista Obrigado pelo espaço O Cláudio, que quando eu liguei ele na hora Então, ó, venha que a gente vai fazer Te ajudar com o material de divulgação E não medir o esforço pra estar trazendo a gente aqui Quero pedir pro pessoal Acompanhar a gente nas redes sociais Aí tem todos os nossos contatos no Facebook Tem no Instagram Tem o WhatsApp ali Se quer fazer um orçamento Quer pedir o CD Quer entrar em contato com a gente A gente tá aí à disposição Pra estar mandando o material da gente Como é que tá lá no Facebook e no Instagram? É Grupo Vanerejo Oficial no Instagram E Grupo Vanerejo No Facebook Então tá, sigam lá Curtam Que a banda é boa demais Vale a pena estar chegando com tudo O programa de hoje fica por aqui Obrigado por assistir Curta e compartilhe com seus amigos Esse nosso programa de hoje E um abraço E até a próxima, se Deus quiser E até a próxima, se Deus quiser